Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje vai ser um vídeo de veras nostálgico, porque há quanto tempo que a gente não joga um .exe RAIZ! Aqui nesta delícia de canal Há quanto tempo que você não via a cara deste filho da mãe num jogo, não é mesmo? E é exatamente por isso, meus queridos e minhas queridas, que hoje eu vou jogar aqui com vocês um jogo chamado Cell.exe Discover, tá? É um jogo um pouquinho mais curto, tá ligado? Obviamente se trata aí de toda a cronologia do .exe, porque Cell.exe foi meio que uma continuação Ao Sonic.exe original, só que esse aqui tem discovery no nome, então você vai descobrir o que? Que esse jogo é bom? Que esse jogo é uma bosta? Que esse jogo é um mijo? Que esse jogo é melhor que era do gelo .exe? Mas enfim, vamos descobrir agora então galera, e vamos ver se este jogo está no mesmo patamar .exe de qualidade dos outros games, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar Dev? Ok, achei interessante, o original character do Not Steel, provavelmente é o nome do criador deste mod aqui Barra hack, barra não sei das quantas Todas as paradas foram usadas por Diana e Yolkin Ícone feito por Murphy, ok Headphones são recomendados, é claro, né? Como que você vai ver? Dá os jumpscares se a gente não está de headphone, não é mesmo? A gente conhece o jogo filho da puta Bom, vamos lá então Ok Cell.exe Discover E o bagulho de repente ficou em modo janela Muito obrigado, jogo Prontinho, voltei a deixar interlachê essa bagaça aqui, tá? Não sei porque que acontece isso, mas enfim Já escolhi, vamos... Ah, é o Z que confirmou, o bagulho está lá em... Mudou de janela de novo! Ah, foda-se, eu não vou mudar, mas vai ficar assim essa janela, mano Vamos lá Nossa, eu já estou vendo as criaturas do mal lá atrás, tá ligado? Not so simple, Sonic words, velho Ah, então ele já usa essa mecânica bacana Ok, Sega Legal Interessante Christian Whitehead What? Quê? Isso aí é do Sonic Mania, tá ligado? Mas... Dev presents Por que que está acreditando na galera do Sonic Mania? Eles não trabalharam nisso não, nem fudendo, velho Tá, aperte a gente para esquipar, mas vamos ver Ok, o .exe ele está andando de boa Tails, Knuckles e Eggman se fuderam Amy, Cream e a Célio, obviamente, né? Estão vivas ainda, pelo visto Ah, não, acho que elas foram pegas, na real É porque elas estão com uma carinha meio normal, tá ligado? O resto já está tudo fudido, tudo arregaçado E o Sonic.exe ele está andando, está aposentado, né? Está de boa, na lagoa Tranquilo no mamilo, suave na nave Ah, mas de novo essas músculas criaturas .exe, velho Tem um Sonic triste Atrás do Sonic que não tem olho Tá ligado? E o exe riu Ele achou graça que a Amy está perdida na Nagoa em Rio, Sonic Uau Uau Ok Eu nem comecei o jogo Mas eu já sou obrigado a parabenizar a pessoa que fez isso aqui Porque essa tela de título aqui está sensacional, velho Eu não quero ver a Kitsin de novo Deixa eu elogiar a tela de título, mano Cara, está fantástica Eles usaram a mesma tela de título do Sonic Mania Só que modificada, cara Eu achei muito massa, velho Nossa, até o menu é o mesmo, cara What the fuck is this, mano? Espera aí, como é que eu... É só dá para escolher Adventure? Ah, não Eu tenho que ir com o mouse De-clickar com o apoio do mouse, ó Tem o modo Adventure versus... Eu não estou vendo a Sally com uma bazuca Com uma porra, uma doze E a outra chumbando ela, né? Esse aqui já é o melhor jogo do mundo Oficialmente Saída, tá? Para você sair do jogo Sobre a DLC Para mais informações na DLC no futuro O jogo vai ter DLC Que porra de cara foi que fez isso aqui? Extras Só os Original Care do Not Steal Tem o Solid Snake Tales lá E tem o Satanás A música do Tails Não, mentira A música do Knuckles Do Sonic 3 Tá, vamos Obrigado por jogar Caralho Muito foda, velho Quotes Shoutouts Shoutouts seriam os agradecimentos, né? Ó o Sunfire aí Meu querido amigo Sunfire aí, ó Links 4 Monica Just Conheça alguns nomes aí, tá ligado? Pô, top, velho Que da hora O Costas, né? Do Costas.exe que a gente jogou O Costas, tá ligado? Bom Bacana Tá, eu quero partir para o jogo Cara, tem muita coisa aqui Isso aqui já é bem diferente dos outros jogos Tá ligado? Vamos ver se quotes aqui Deve ser os diálogos Ah, são as pessoas que editam no jogo Eu joguei muitos jogos.exe Mas esse é o melhor E aí tem os personagens originais não hobby Ok Interessante, tá Tem galera Mano, tem créditos da galera que jogou Dentro do jogo O Versus Mode não tá liberado Tá, vamos no Adventure Mode Failure Not so scary Challenger Strong Claro que eu vou no modo falha, né? Porque vocês me conhecem Caralho Caralho Mano Olha o trampo que o cara botou nesse jogo Selecione um personagem Tem as três personagens com um cara triste aqui Tá ligado? A música do game over do Sonic CD americano Tá, vamos começar com a Amy, né? Tá, essa risada foi maníaca Isso sim é uma risada digna de vilão, tá ligado? Ok, vamos lá galera Vamos lá A parte Enter Vamos começar aqui com a Amy Não sei o que a gente tem que fazer exatamente Caio não quis brincar comigo Que pena Mas eu posso jogar com você Não é jogador Ok Começou a ver O Caio, acho que ele é da história original Do Sally.exe Não se preocupe, Sonic Estará tudo bem Quando o processo terminar Processo? Sonic tá sendo cancelado de novo? Agora Pelo amor de Deus Eu vou continuar meu trabalho Eu sei que não é pelo amor de Deus, tá? Mas vocês entenderam o contexto Cara, eu gostei da voz desse .exe, véi Ele tem uma risada muito boa Essa música aí Como o processo está acontecendo? Uma hora depois Gostei dessa fonte Eu conheço essa fonte Eu já usei muito ela A fonte Uma das minhas fases favoritas do Sonic 1 Top, véi Adorei Eu esqueci que tem que bater com o martelo A Amy não Foda-se 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 Tá, beleza Tamo na Marble Zone Que porra de siriguejo São esses, véi Ok Beleza Mano Olha esse remix Da Marble Zone Que da hora, menor Tá aí agora Como é que eu Tá da hora Top Tá, isso aqui não tá nada mal Muito bem feito Cara, música sensacional Os gráficos fantásticos Level design Por enquanto tá ok Tá ligado? Tudo bem que eu tô vendo só o comecinho aqui Mas Tá, 0x Pra dar o pulo mais alto Normal Todas as Amy's tem essa mecânica mais assim Será que eu consigo pegar essa Ok Peguei um Black Ring, galera Peguei um Anel Negro agora Ok Isso aqui Obviamente deve ter alguma coisa a ver com segredo Ou algo do tipo Vamos seguir a Eto Foda-se Ok Já vou ficar batendo Foda-se Tá, vambora Ok Chegamos em algum lugar Cara Eu acho que eu sou uma das duas pessoas no planeta Que ama a fase da Marble Zone E agora tá a noite Eles meteram uma estética noturna Que ficou muito legal Ela vai cair nesse buraco Conheça esse tipo de jogo É legal A música do Knuckles distorcida Tá ligado Que o Sonic.6 Ele foi a mesma Nem fudendo NÃO Isso foi meio cuzão do jogo Tá ligado Não tem chance, não? Aperte A Tá Tem segunda chance Ok Pera aí E aí Não, obrigado Não, obrigado Prefiro morrer Como a Amy Tô suave Muito obrigado De nada Valeu Eu detesto Esse tipo de coisa Kaizo Que o jogo joga na sua cara Tá ligado Deixa a Amy no fogo lá Deixa ela Queimando um pouquinho Tá frio pra caralho, né Deixa ela tomando um sol lá Pegando um bronze Da hora lá Tá ficando até cinza Tão bronzeada Da hora demais Adorei Tá, deixa acabar o tempo Foda-se, vai Eu acho que isso aqui Deve representar O final ruim, né Game over Porra, fenomenal, velho Fenomenal Topzera do caralho, mano Você é um filho da puta mesmo, hein Caralho Tô falando com esse puta aqui, ó Ó Ele tá aqui no meu lado Tá só me olhando Com essa mesma cara De filha da puta aí Tá, o que 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 eu aperto pra O que que eu aperto pra prosseguir Foda-se Game over Eu já entendi Que a game over Foi proposital, menor Ó O jogo ele ficou até lá O jogo ele ficou até lá Dizendo Lenco 3 Aus O jogo ele ficou até lá Em pedra Enhança 1 2 1 Lo 2 1 E 2 2 Por essa eu não esperava não Que jogo corno, não é mesmo? Que jogo filha da puta, não é mesmo? Dá pra pular Caralho Mano Provavelmente vocês não terão esse efeito Porque o jogo sempre vai estar em tela cheia Pra vocês que estão vendo o vídeo Mas o jogo estava em modo janela E aí do nada, depois do game over, ele ficou em tela cheia E deu o jumpscare Que corno Não, mas meus parabéns Tá de parabéns Obrigado ao beta tester Por testar a versão .5 Ok Esses são todos beta tester Ok, achei interessante Achei deveras interessante Eu definitivamente vou querer Jugar Com os outros personagens pra ver Deixa só passar os créditos aqui Porque a musiquinha tá bem interessante E o Sonic Ele tá malhando ali do outro lado Muito obrigado por jogar Tá ligado? Muito bom, cara Então a gente ativou o pior final Quando dá game over É provavelmente o pior final Ou talvez se você salva um personagem Eu não sei Depende muito, tá ligado? Esse jogo já parece que ele vai ter bastante coisa Muito bom Muito bem feito Mas eu quero pular agora Como é que faço pra pular? Pula 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 Ok Basicamente Tive que reiniciar o jogo Tá? E voltamos pra cá Novamente Então vamos agora escolher um outro personagem Porque eu já vi demais da Amy Eu já vi que o jogo é extremamente bem feito Tá? Inclusive Vamos aqui no modo adventure Falha Porque eu sou uma falha da vida Cara, o jogo é muito bem feito, cara Vamos com a Krim agora Foda-se Eu quero escolher a Krim Eu não posso escolher a Krim E nem a Sally Pô, só tem a Amy então, menor Então a gente terminou o jogo Terminou com o final ruim, né? Eu não vou passar daquela parte de Kaiso Desculpa, gente Mas pelo visto Essa aqui foi a parte 1 Sempre que os caras fazem isso Eles nunca lançam a versão final, né, mano? Mas, pô Isso aqui tem um puta potencial da hora, mano Caralho, que pica, mano Ah, mas se for só isso, mano Aí, porra GG, velho A gente terminou já Eu vou querer ver as outras partes do jogo, obviamente, né? Lógico que eu vou querer ver Enfim Vamos ver se a gente não perdeu nada aqui Eu vou ver se tem alguma gameplay É, vou ver se tem alguma gameplay Especialmente do Sunfire aí Pra gente ver se a gente não perdeu nada Nessa bagaça aqui Tá bom? Muito bem, galera Parece que realmente tem mais coisa, tá? Essa versão que eu joguei é uma versão um pouquinho desatualizada, tá? E a versão atual Aparentemente tem todos os personagens E eu estou vendo agora o vídeo Do meu querido amigo Sunfire Ou Sunfrier Eu nunca sei como pronunciar Porque o nome do canal é Sunfrier Mas enfim E eu estou vendo a gameplay dele aqui agora Pra ver basicamente o pior final Cara, tem muita coisa nesse jogo Pelo que eu vi, tá ligado? Tem final futurista ruim Final futurista bom Tem isso, aquilo What the fuck? The let Caralho Porra de esterar que foi isso Mano, olha isso Eu não ia passar disso nem fudendo, velho Mas nem pela puta que pariu que ia passar disso tudo Olha isso, menor Vai se fuder Vai se fuder passar Olha isso, cara Não tem como passar O bagulho vira um kaiso Do nada, tá ligado? E pelo visto tem as três versões jogáveis, tá? As três personagens E parabéns Sunfrier é um mito Ele passou Então eu vou Caralho Do nada Desculpe, Amy Mas você achou que passando por mim foi uma escolha Parabéns Se fudeu da mesma porra de maneira GG Ok Tá, essa foi a Amy Ela se fode de qualquer maneira Então foda-se Eu só vou ver aqui O final O pior final Porque já tem tanta coisa nesse jogo Que eu já fiquei com preguiça Aí vai ter isso Vai ter aquilo Ó, você perdeu isso Você perdeu aqui Enfim Tem um monte de final E um monte de coisa Mas eu só vou ver o pior final Porque eu gosto de ver o circo pegar fogo Não é mesmo? E eu quero ver a gameplay dos outros também, né? É, como não podia faltar, né? A Kryn, ela vai pra Carnival Night Ai, que vozinha mais fofa Ó, eu estive procurando pelo Sr. Sonic por muito tempo Cadê ele? Eu deveria procurar mais Mais Entendeu? Eu tenho escrito mais É, tá Carnival Night Zone É, obviamente que a Kryn, ela vai se foder aí Achou o Mr. Sonic aí, ó Só que ele tá um pouquinho mais prateado E ele tá naqueles dias E eu sei o que fazer sobre isso Essa porra alta pra caralho E eu sei o que fazer sobre isso Ok Tá tocando a música do Rio Atom O Sr. Sonic tá dando cu? Ah, é o Exetior É esse tipo de coisa que me tira um pouco do bagulho, tá ligado? Cara, eu falo por mim, tá ligado? Eu, pessoalmente, eu gostava muito mais do Do Sonic.exe Quando ele era algo mais simples, tá ligado? Aí depois eles começaram a expandir a cronologia De uma forma que fica confusa, escrota, tá ligado? E eu não gosto mais tanto assim, né? Mas enfim, ó Tá, a gameplay dá pra ver que é bem bacana Eu acho que essa música é de algum Sonic.exe E... ok, acabou a fase Então, às vezes eles tentam criar uma narrativa toda em cima Que pra mim não pega tão bem, tá ligado? Por que que tem 3 Sonic.exe? Da onde que veio o Sonic.exe? Por que que o Sonic.exe do cancelamento tava dando cu? Tá ligado? Eu fico bugado, véi Desculpa Ih, se fudeu Desista Eu vou matar seus amigos Entende essa referência ao Silver, hein? Tá, mais uma E alá! Que vacilão! O Eggman tudo cinza, pintado de petróleo Que que... Parece que ele é um sprite bloqueado De um personagem, tá ligado? Tem cor nenhuma Não sei por que ele perdeu totalmente a cor Mas enfim Ah, ele morreu Ele virou um .exe É verdade, véi Por isso que ele tá assim, mano Bom Ah... Ok Esse é oficialmente o boss mais fácil De toda a galáxia Por que que eu não peguei um boss desse tipo Na primeira fase? Eu não sei Mas enfim A Krynha, ela é criança, né? Então ela tem que pegar uns boss mais fáceis, né? A criança tem que pegar uns boss mais fáceis Não é mesmo? Easy pra caralho, mano Nossa Olha Ok Achei mais interessante do que o primeiro Pelo menos aí Não é uma porra de um Kaizo Tá ligado? Mas esse aí já é muito fácil Diga-se de passagem Então Foda-se, mano Matou? Não Tinha que matar Mais um hit? Mais um hit? Essa música é bizarra, véi Ah, é Mais um hit Matou GG Sucesso Ó Só tá xingando ele Ó Xingando pra caralho Ok Maravilha Ah, detalhe Essa gameplay que eu tô vendo do Sunfire Eu vou colocar aí embaixo, tá? Pra vocês assistirem também, tá? Então vai dar uma força no vídeo dele Porque, novamente, créditos a ele Só estou botando aqui Porque ele assiste o canal também Ele é Brods Então eu tô fazendo esse favor aí também A mim mesmo, né? Porque eu não ia conseguir zerar isso nem fudendo Pegou Ah, interessante Não teve aquela parada dela Pegar as botas de velocidade E cair numa parede de espinho gigante Tá ligado? Então pelo menos isso Achei interessante Achei bacana Achei válido Ok Vamos então com a última personagem Com a Sally Cara, esse jogo Ele parece Tem tanto potencial Mas tem muita coisa, tá ligado? Aí fica meio cansativo, véi Sei lá E esse Kaizo Essa parte Kaizo Já me tira um pouco mais do jogo Porque eu não gosto de coisa Kaizo, véi Olha eu Só nas mimizadas Não, o jogo em si Ele é muito bem feito É que pra mim Não rolou tanto assim não Tá ligado? Vamos ver agora O gameplay com a Sally Onde será que ela vai estar? Nossa, animação de corrida Parece um ovo Deitado Quebrado Vermelho Tudo misturado por dentro Ok Um anel gigante Que tá Ah, tá Eu ia falar que tá bugado o anel Parou de dar o cu, menor Ok Legal Cadê a Sally? Por que eles tão lá? Por que que ela tá aí? Chemical Plant Versão Noite? Espera um minuto Isso não é certo Eu suposto estar em Green Hill Ah Espera aí Isso não tá certo Eu preciso estar em Green Hill Tem que explorar e sair daqui Nossa, que voz de cansada, mano Ela tem uma voz de cansada, tá ligado? A voz de quem não quer tá aí, sei lá Baguei o alto Do nada Explodiu a música da Chemical Plant É, realmente é a Chemical Plant versão à noite Eu tinha reconhecido pela parte de baixo da plataforma Lá na cutscene, tá ligado? Ok Você percebe que a estética ali em cima tá diferente Por que que a estética tá diferente ali em cima? E ela tem boost Wall Jump Puta que pariu, mano É um Sonic Enlaced de Chernobyl, tá ligado? Olha isso, mano Olha que da hora, velho Aquele anel negro que a gente pegou Tipo, não tinha nada demais? Ok Bem feito, bem feito pra caralho Parabéns, sério Muito foda Adorei essa gameplay da série, mano Não lembro da série ser tão fodástica assim Mas enfim, aparentemente ela é, né? Mais fodástica que o Sonic ainda Ó Ele gasta o cu do balão, ó Ok, desceu Nossa, esse Eggman no escuro me deu um pouquinho de medo Confesso Isso, dá boost na parede que vai dar bom, confia Passou GG Carai Ela explodiu A planca Legal Onde eu estou agora? Está escuro aqui Nossa, que Desculpa A dublagem dessa série não tá legal Não tá legal Fomos nós Quem é a caixa de... Ah, logo Tá porra Ah, os dois putinhos aparecendo Eu acho que não Eu acho que eles não tem... Esse Sonic voando, velho Peraí, isso aí é Alex Kidd? Isso aí parece Alex Kidd Essas bolas vermelhas, carai Mas a música que tava tocando é a música do bônus do Blue Spheres Morreu? Não vai nem tentar de novo? Olha os olhinhos brilhando, velho Carai, que bosta, hein Que bosta foi isso, mano Eu acho que ela não vai tentar de novo, não Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Bluff Morreu Ah, e esse é aquele pior final que a gente viu lá Ah, olha o que aparece na janela Eu não tinha reparado Você não pode escapar do inferno Aí vai vir aquele jumpscare que eu já não quero ver, tá ligado? Pelo menos agora eu tô preparado pro jumpscare Mas eu acho que é o mesmo final que a gente pegou A diferença é que a gente só terminou com Nós Somos Deuses Carai, interessante Eu gostei de ser Agora tá explicado por que o bagulho muda de dimensão toda hora, tá ligado? Que eles brincam com o nome da janela, velho Isso é do caralho, mano Em tela cheia passa despercebido isso Olha lá, olha o susto, olha o susto Cadê o susto? Oiê, oiê, hehehe Oiê Oiê Ele tava esperando por isso Aí vai ter o Ear Rape, fudiu Vou até baixar o volume aqui do mic Aí ó, tá vendo? Bom galera, CL.exe Discover, tá? O que eu achei do jogo? Pelo menos do que eu joguei e do que eu vi, tá? Novamente, é esse tipo de jogo, cara Que começa a colocar muita coisa na cronologia E começa a virar uma suruba É uns .exe que não tem motivacional nenhum, tá ligado? É muita coisa É Kaizo no meio É isso, é final do futuro E não sei o que, não sei o que Cara, na minha opinião, tá ligado? Quanto mais simples e diferente, melhor, tá ligado? Quanto mais direto ao ponto, melhor, véi Tipo aquelas hacks que a gente jogou Que eu vivo falando delas E eu vou continuar falando, tá ligado? Da morte do Tails Do final alternativo do Sonic CD, tá ligado? É uma parada curta, grossa E que te deixa arrepiado E que te deixa tenso, tá ligado? Mas assim, eu não vou reclamar Do quão bem feito é esse jogo, cara Pela proposta que ele é Ele é fantástico Sensacional Muito bem feito Tila sonora escolhida De forma genial O menu tá sensacional, tá ligado? As fases estão muito legais Apesar de serem curtas Mas os gráficos das fases são muito bons Os controles, né? Como ele usa essa engine do Sonic Worlds aí Também é muito bacana E... É O final ruim foi a melhor coisa do jogo Definitivamente Caguei um pouco nas calças Mas enfim, tá valendo Depois eu me limpo e tá tudo certo Mas enfim, e você aí? O que você achou de Sally.exe? Discovery Novamente, um jogo muito legal Muito bem feito Mas é aquela coisa tipo Não é pra mim, tá ligado? É a mesma coisa que eu jogar Metal Gear Solid Eu acho impecável Fenomenal Eu acho foda Mas não é pra mim Saca? É aquela coisa que você fala Tá, eu... Me tirou um pouco do jogo Não é bem o meu copo de café Tá ligado? Eu traduzi um bagulho em inglês Em português Foda-se, vocês entenderam Enfim, não é exatamente o meu gosto Mas eu achei legal Achei interessante Achei bacana, bem feito E é isso que importa, tá? Então comenta aí embaixo O que vocês acharam Deste game aí, tá bom? Se vocês concordam comigo Se vocês discordam de mim Podem ficar à vontade Pra falar aí Que eu quero ver o que você tem pra dizer Tá bom? Dito isso Se inscreve aqui no canal Se você não está inscrito Que a gente traz tudo mais um pouco Sobre Sonics E .exe E as coisas mais bizarras do planeta Que você pode imaginar Tá ligado? Não esquece de deixar o like Embaixo Isso também ajuda bastante Aqui no canal, tá bom? E dito isso, galera Eu vejo vocês no próximo vídeo Tá bom? Novamente, agradecimento especial Aí pro Sunfire Pela gameplay que a gente assistiu Os links estão aqui na descrição Vai lá dar uma força no canal do cara Que ele é foda pra caralho Tá ligado? Então, é isso aí Meus consagrados Eu vou me despedindo por aqui Então, valeu Falou Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho